Pessoal de casa, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram Vai lá na minha postagem, eu tô sorteando três coisas Três pessoas vão ganhar prêmio, o primeiro vai ganhar um teclado gamer O segundo vai ganhar um hatchet gamer E o terceiro vai ganhar um mouse gamer, beleza? Pra competir é fácil, é só você ir lá no meu Instagram, seguir as regrinhas que tá lá embaixo Que você vai tá participando, beleza? Lembrando todos vocês também, vamos fazer um desafio agora, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sinodificação, mandar o canal pros seus amigos em três segundos Será que vocês conseguem? Vamos lá, um, dois, três Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag conseguiu Vamos pro vídeo, bora! E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje o vídeo é muito insano porque a gente vai fazer uma competição, uma disputa Então eu peço pra vocês deixar o like aí, se inscrever aí embaixo, ativar o sininho Mandar pra geral, pra gente conseguir chegar a 800 mil inscritos Então agiliza aí, mete a mão no like, compartilhando aí e tudo mais Pra gente chegar o mais rápido possível E também eu falei aí no começo do vídeo bem sobre o sorteio, né? E se você não entendeu ainda, tá tendo sorteio lá no meu Instagram É simples e fácil, é apenas você entrar lá no meu Instagram Que tá aí na descrição do vídeo Se a sua mãe não deixa você ter Instagram, se seu pai não deixa e tudo mais Se alguém não deixa você ter Instagram por causa da sua idade Se você é mais novinho e tudo mais Sabe o que você faz? Pede pra eles, criar um pra eles Pra você ir lá e cumprir as regrinhas certinhas do sorteio pra vocês participarem Você não precisa ficar mexendo no Instagram e tudo mais Pede pra eles criarem um pra eles, entendeu? Eles podem ter um e tudo mais Você usa o deles pra fazer as regrinhas lá Tudo certinho pra você tá participando, beleza? Então o Instagram não precisa ser seu com seu nome e tudo mais Só precisa fazer as regrinhas certinho lá do Instagram Que aí você vai tá competindo a esse sorteio, beleza? Que tá muito épico, hein? Ó, teclado gamer, fone, headset gamer, mouse gamer Tem três prêmios pra três vencedores Então corre lá que tá muito insano, tá certo, pessoal? Então como eu falei pra vocês no vídeo de hoje A gente vai fazer aqui um negócio muito insano A gente vai fazer uma competição Eu vou participar de uma competição de natação E olha, eu vou falar pra vocês Eu não sou muito bom de natação, cara Eu não sou muito bom de natação Infelizmente eu não sou bom de natação Por quê? Porque quando eu era mais novo eu nunca fiz natação, cara Eu nunca fiz E o que eu aprendi foi tipo assim Nadando no rio, tá ligado? Nadava assim no riozão E eu aprendi foi aí, no rio Então eu não tenho uma natação muito boa As táticas, técnicas e tudo mais Mas dá pra mim competir Por isso que eu vim aqui nessa competição de natação Por causa disso Pra mim ver se eu sou bom ou não sou Ah, e aí, Dud, beleza? Ah, beleza Ah, o Dudizinho tá aqui, hein, gente Se vocês não sabem Sou eu quem faço a vozinha do Dud, ó Gente, tudo bem com vocês aqui? Quem falar é o Dud? Entendeu? A gente muda toda a voz, beleza? Vamos lá Dudizinho Eu vou te contar um negócio Você não pode contar pra ninguém O que que foi, Vidote? Ó, Dud Você tem que saber Uma coisa muito incrível, cara Eu Vou competir Hoje na natação aí, carinha Nossa, ainda bem, Vidote Ó, fala pro pessoal E lá no meu canal Tá na descrição do vídeo também Se inscrever lá Porque tá saindo muito filme No canal Dud, hein É, isso aí, gente Tá saindo muito vídeo No canal Dud Então se inscreve lá Pra ajudar ele Nossa, tem muita gente aqui, cara Tem muita gente Então vamos ver Vamos conhecer cada um deles Bom, pessoal Vamos lá Vamos conhecer aqui o pessoal E olha só Temos aqui um carinha que eu não Eita Pega um menino Meio estranho Eita Tem a Clara aqui Tem a Carol Eita Tá aí tudo bem as vezes namorada Oi Qual é seu nome? Oi Meu nome é Gabriela Seu nome é Gabriela Caraca Gabriela Eu vou disputar com você então Me disseram que eu ia disputar com a Gabriela Exato Nossa Então eu vou disputar com ela, cara Já achei a minha rival E eu vou perguntar algumas coisas Sobre ela, né Pra saber se ela é tipo Uma nadadora profissional E tudo mais Senão eu já nem entro aí no mar Pra competir com ela, né Mas vamos lá Gabriela, vem aqui Ok Como que é o seu histórico de natação? Você é profissional? Você é amadora? Primeira vez? O que que acontece? Eu competi com o Marco Com o Phelps Na natação O que? Então significa que você é profissional já Exato Caraca, velho Como que eu vou fazer agora Pra competir com uma nadadora profissional, velho É quase impossível de me enganar, certo? Mas olha Eu não vou fazer corpo mole Viu, Gabriela? Beleza Eu vou disputar Teu última gota de água Porque eu acho que eu quero ganhar esse prêmio aqui Pra aprovar pra mim mesmo Que eu sou capaz, rapaz Que eu sou capaz demais E nós vai pra cima deles, tá ligado? Então, Gabriela Não vai ter coisa fácil aqui hoje, viu? Veremos Ah, veremos? Você vai ver então Ai, meu Deus Eu tô até com medo dela ganhar de mim um monte de distância, né Mas olha Os jurados me falaram Eu quero pra mim escolher Vem aqui, Gabriela Que agora nós vamos começar esse bicho aqui, ó Nossa, eu já tô pronto Já tô preparado Olha só isso aqui E é o seguinte, Gabriela Os jurados mandaram eu escolher Como vai ser o desafio, hein? Beleza Pra mim tanto faz Eu vou ganhar mesmo Ih, caramba A menina é bem confiante, hein, gente? Eu tô com medo Mas olha É o seguinte A gente vai fazer uma melhor de cinco, beleza? Melhor de cinco Quem fizer três pontos primeiro Ganha, tá bom? Beleza Então vai A primeira é só uma nadadinha aí Vida e voltada Tranquilo, beleza? Vamos lá Um Dois Três E vai Ah, show aí Vambora, gente Vamos lá Uma nadadinha suave Bright Ó, nós só vamos Só vamos Vai Acelera Tomara que eu ganhe dela a primeira Porque depois tem mergulho Tem um monte de coisa Ainda tem mais quatro desafios E eu tenho que ver se eu consigo pelo menos uma Pra mim começar Bem, né Eita, caraca Velho, minhas pernas já não tão aguentando mais de tanto nadar E vamos lá Eu tô chegando Ei, Gabriela Dá um tapa em mim aqui atrás, ó Vou sim, vai Vai, dá um tapa em mim aí Dá um tapa aí, Gabriela Meu Deus, Gabriela Dá um tapa, por favor Você acha que eu tô Que eu sou tonta, é? Por favor, Gabriela Dá um tapa em mim Eu não sou tonta não, tá? Vamos lá Ganhei Boa Ganhei da Gabriela O primeiro desafio 1x0 pro Vidote Ela já nadou contra o Felps Mas eu acho que ela ficou em último Porque eu já ganhei dela, meu parça A primeira Vamos lá Qual que é seu nado melhor? Tipo assim Você nada melhor mergulhando? Qual? Mergulhando Ixi, mergulhando Pelo jeito Então eu vou deixar o mergulhando por último, gente Eu tenho que ganhar duas Pra mim empatar E disputar a última É... Disputa com ela, né? Vamos lá Ela tem que ganhar também duas Ó, Gabriela Agora a gente vai fazer o nado de coça, tá bom? Beleza Vai 1, 2, 3 E vai Vai na... Vamos, Gabriela Vai Acelera, bicho Nossa, gente Já saí na frente da Gabriela Já me deu E eu vou chegar primeiro que ela Eu vou chegar primeiro que ela Tá me ouvindo? Eu vou chegar primeiro que ela Então vamos lá Ixi, ela já deu uma mergulhadinha ali Já não tá aguentando mais, gente Já não tá aguentando mais E vamos lá Ai, nossa Ai, eu me enrosquei aqui Eu achei que já tinha chegado Vamos lá, bati aqui E vambora Vambora, gente Vambora agora Eu tô na frente dela ainda Já tô na frente dela Ai Ai, me afoguei Caramba, velho Agora ela passou Ai, nossa Ela disparou Ai, minha perna não tá aguentando mais, gente Ai Ai Nossa Tá foda, hein Tá foda Minha perna não tá dando mais não Aí só Ai, ela já deve ter chegado Chegou Um a um, caramba É isso que você pode fazer Ah, eu preciso ganhar mais uma, gente Pra Tipo assim Se ela ganhar mais uma Eu tenho que ganhar mais uma Pra levar pra última Agora se eu ganhar mais duas Acabou, ganhei Vamos lá Agora O nado vai ser Só de ida Tá bom Ok Vai De qualquer jeito Pode ser Um, dois, três E vai Fui pra cima e vão Eu fui melhor nessa aqui Não fui bom de coça não Então vambora Vai Nado de frente É só daqui até lá É retão É raso livre E vambora Vambora que eu posso conseguir Meu primeiro ponto Meu segundo ponto aqui Agora nessa prova E aí, meu parça Aí eu tô bem demais Aí eu tô safe E cheguei Aqui não, Gabriela Aqui é o vidote Nadador profissional Mentira, gente Não sou profissional, não Mas eu tô ganhando De uma profissional Então tá bom Dois a um E eu não posso deixar ela empatar Gente, eu preciso ganhar Essa daqui agora Porque Porque é muito difícil Beleza Vamos lá Agora É o nado De lado Tá bom Um, dois, três E vai Fui de lado Fui de lado Ixi, ela saiu primeiro E aí moeu pra mim Aí moeu pra mim Nossa, minha perna Não tá dando Eu que não tô aguentando Mas minha perna Nossa, tá doendo Caraca, velho Minha perna tá doendo demais Eu não tô conseguindo Meu irmão Não tô conseguindo Tá difícil demais E vamos lá A gente tá chegando Tem que bater lá E voltar ainda Ai, tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Eu não tô conseguindo Cara Não tô conseguindo Chegar até o final Vamos lá Agora Ai, ela vai ganhar Ah, que saco Gente, ela tá muito na frente Já desisti da prova Desisti da prova Ai, ai, ai Desisti Não tem como Minha perna tá doendo demais E agora a gente vai Pra última prova Dois a dois Gabriela Vamos lá Pra última prova Que agora é prova de mergulho Tá certo? Ok É a melhor dela Um, dois, três E vai Vambora Vambora Mergulha agora Que o bicho vai pegar Vamos Vai Aqui eu já mergulho Caraca, velho Vambora, vai Vambora Vambora É que eu consigo Ai, caramba Velho Vambora Vai, acelera Eu tô na frente dela Parece Não, ela tá empatadíssima Comigo Peguei um arzinho ali Porque senão eu ia morrer afogado aqui Tá, bati aqui embaixo Tô bem demais Tô bem demais Ah, peguei mais um arzinho Tô muito bem, cara Eu tô empatando Eu tô na frente dela, meu maluco Eu tô na frente Eu vou ganhar esse Ai Ai, caramba O que você tá fazendo? O que? O que você tá beijando? Você tá doida Ela me agarrou ali embaixo Agora eu vou chegar primeiro Ai, não Ela me tirou da Ela me agarrou embaixo da água E eu ganhei Ah, moleque Chama que o vidote é primeiro mesmo Ela tentando trapacear E eu ganhei Moleque doido Mas é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal Ativarem o sininho E notificação aí embaixo Pra vocês não perderem nenhum vídeo Compartilhar o canal Com seus amigos E é isso Até o próximo vídeo Falou E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho